Por Portugal, Eduardo Neto de Almeida termina com 8 pontos em 54 segundos, 21 centésimos na primeira fase. For Portugal, Eduardo Neto de Almeida 8 folds at the first place in 54.21 seconds. For Portugal, Eduardo Neto de Almeida 8.21 seconds. For Portugal, Eduardo Neto de Almeida 8.21 seconds. For Portugal, Eduardo Neto de Almeida 8.21 seconds.